Foi condenado a 13 anos de prisão o jovem que matou o rival e fez uma tatuagem para comemorar. Túlio Amâncio, onde aconteceu isso? Olu, foi em Patos de Minas e o julgamento foi no Fórum da Cidade. E essa tatuagem contou muito para a investigação, viu? O Johnny Damas Magalhães foi condenado pelo homicídio de Wellington Brito de Souza. O crime foi no dia 12 de agosto de 2016, no bairro Santo Antônio, na cidade de Patos, como nós falamos. Johnny encontrou Wellington em uma lanchonete e atirou várias vezes no rapaz que chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Logo depois do crime, Johnny tatuou no braço a letra B, inicial de Bede, que era o apelido da vítima. Ao lado da letra B, ele tatuou uma cruz. Na época, Johnny também fez uma postagem no Facebook, se vangloriando do crime, mas para a polícia ele negou qualquer envolvimento na morte de Wellington. Ontem, durante o julgamento, os jurados entenderam que foi Johnny mesmo o autor dos disparos. Ele ouviu a sentença de cabeça baixa, sem esboçar qualquer reação. Johnny deve continuar preso no presídio Sebastião Satíro, Lu. Obrigada pelas informações.